O programa transcorre até o final de 2015, onde além de incentivarmos e darmos todos os treinamentos necessários Com todas as questões legais, certidões, licenças pertinentes, ainda temos também o apoio do SEBRAE para treinamento e qualificação das pessoas envolvidas Fornecemos, construímos prédios onde foram instalados padaria, panificadora, frigorífico já funcionando e fornecendo materiais para a comunidade de Niquelândia Para o comércio de Niquelândia, ajudando com isso a desenvolver todo um processo econômico dentro do município E social, uma vez que gera renda para essas famílias envolvidas